Como faço para aprender diretamente com minha Mãe Divina? É possível vê-la? Sim, é possível vê-la, é possível conversar diretamente com ela. Agora, de que maneira? Fisicamente, nós já sabemos que não dá, porque nossa Mãe Divina não é física. Ela pode se expressar através de uma forma física. Porém, se nós estamos adormecidos de consciência, como iremos reconhecer nossa Mãe valendo-se de uma forma material? Nós somos cegos. Espiritualmente, nós somos cegos. Espiritualmente, nós somos aleijados. Espiritualmente, nós somos paralíticos. Então, o que nós temos que fazer para poder ver ou poder conversar diretamente como se faz entre duas pessoas aqui em nosso mundo físico tridimensional? Temos que desenvolver a clarividência. ou desenvolver a clare audiência. Nesse caso, nós não iremos ver com o sentido espiritual, ou seja, a terceira visão, mas iremos escutar sua voz. E nós conhecemos e até convivemos com pessoas com tais habilidades. Então, não estamos falando de algo que, para nós, aqui nessa escola, é uma lenda. Nós convivemos com as pessoas que colocam, que apresentam seus relatos, seus depoimentos, seus testemunhos verdadeiros. Tudo isso em corroboração com o que nos ensina o mestre Samael, que também, efetivamente, foi um grande clarividente. Além de outros mestres que relatam, instrutores da humanidade, que relatam essas mesmas realidades. Então, é possível vê-la? Sim. Condição. Despertar a visão espiritual. É possível ouvi-la? Sim. Condição. Despertar o ouvido espiritual. Aprender diretamente com ela? Sim. Uma das maneiras de se fazer isso é aprender a sair conscientemente em corpo astral. A outra é desenvolver de tal maneira a meditação em que, mediante vivências íntimas ou místicas, como são chamadas também, seja possível fazer essa vivência, ou esse diálogo, ou essa experimentação, enfim. Despertar o ouvido espiritual. Obrigado.